A época caminha para o final, mas no Clube Despertivo Nacional continuam a escolher-se o melhor atleta do mês, no escalão de infantis. Tenho que conhecer os atletas do mês de Abril. Sou João Francisco, tenho 10 anos, venho na equipa D e sou um médio-ala. Tem sido uma época boa para ti? Sim. O que é que faz um médio-ala? A defender, atacar, ajudar. E tu gostas mais de atacar ou de defender? De atacar. Porquê? Não é preciso correr tanto atrás deles. Posso marcar muitos golos? De vez em quando. E assistências, fazes algumas? Sim. Estavas quantos golos já marcaste nesta época? Não, não percebi. É sinal que foram bastantes. Se calhar. Diz-me qual é o jogador com que tu achas mais parecido? Hum, não sei. Não te achas parecido com nenhum jogador daqueles que joga, por exemplo, o Nacional? Ou o Edgar Costa, por exemplo? Não. Não. As características são um bocadinho diferentes. Quais são as tuas principais qualidades? Como assim? Com a bola, que és bom tecnicamente, és rápido, fazes boas finjas? Às vezes, às vezes falha, às vezes... Mas com a bola, tratas bem a bola? Sim, sim. Ou eu não me costumo a dar chapadas? Não, não. E em termos de equipa, achas que és um jogador importante para a equipa? Sim. No menos tentas ser. E no futuro, o que é que se pode esperar de ti? Muitos golos, grandes excepções, jogar na equipa principal do Nacional? Não sei, quero ser fotolista. Sou Nuno, tenho 11 anos, sou defesa de direto e jogo no Nacional C. Tem sido uma época boa para ter, Nuno? Sim. E este mês, então, deve ter sido o melhor de todos para seres o atleta do mês? Pois fui. Como é que correu bem? Sim. E o que é que tu fizeste de diferente neste mês? Não sei. Tu continuas a trabalhar, sempre da mesma forma. Este mês, às tantas, conseguiste atingir uma evolução maior? Sim. Com esforço e dedicação. E como é que é jogar na tua equipa? É fácil? É difícil. Têm bons jogadores. A concorrência é muito grande? É. Os teus colegas também têm qualidade, obrigam-te a trabalhar bastante? É. Mas isso é bom. Muito bom. O facto de teres de trabalhar muito, obriga-te a ser melhor. Sim. Sintes-te melhor jogador agora, de quando começaste a época? Não, sempre achei um bom jogador e espero sempre ser. E esperas continuar a melhorar? Sim. O teu sonho como jogador qual é? Há jogadores que querem sonhar com a seleção, outros na equipa principal, outros gostam só que podes jogar a futebol e tu? É chegar a uma equipa grande e jogar na seleção. Quem sabe um dia o lateral direito da seleção não vai ser madeirense. Nunca sabe. Sou o José Manuel Sousa Coelho, tenho 12 anos, jogo de 11 em Fátiz Bia, jogo a meia-esquerdo. Jogas a meia-esquerdo. Tens... és canhoto? Não. Como é que alguém com o pé direito mais forte joga no lado esquerdo? Porque quando uma pessoa entra para dentro da área, consegue rematar. o pé direito e tem mais possibilidades de marcar gol. Ah, fazes muito bem a diagonal da linha para dentro? Sim. Tens conseguido fazer muitos golos assim? Aqui só, eu diria que sim. Tens ideia de quantos? Não. Mas foram muitos? Fazer muitos. Qual foi o gol que tu gostaste mais de marcar? Hum... não sei. Todos? Sim, todos. Algum deles foi importante? Deu uma vitória, por exemplo? Foi. Contra o Maritmo. Contra o Maritmo. Teve um sabor especial, porque deu uma vitória. Sim. Os golos que dão vitórias são sempre importantes. E agora, como é que vai ser para o resto da época? Vais continuar a marcar golos? Vais continuar a ser um extremo, um médio-esquerdo, a fugir para o Maio para fazer bons remates? Sim. Tu vendo a equipa do Nacional, algum jogador que tu admires, algum jogador que aches que joga parecido contigo? Não. Não. Tens as tuas próprias características. E qual é o teu ponto forte? O remato, o drible? A velocidade. Acima de tudo, muito rápido? Sim. É assim que consegues enganar os adversários e fazer golos? Sim. E essa velocidade, achas que vai-te permitir ser o quê um dia? Um grande jogador. Olá, eu sou o João Pedro, tenho 12 anos e jogo na equipa A. E jogo lateral-esquerdo. João Pedro, como é que um lateral-esquerdo consegue ser o melhor jogador do mês? Esforçante, dar-me todo nos treinos e nos jogos. E tentar ajudar a equipa a vencer em todos os jogos que jogo. Tem sido uma época boa para a vossa equipa, tem ganho muitas vezes, quase sempre. Sim, sim. Quase sempre. E esforçante, conseguimos fazer o que o treinador quer. E tendo bons resultados. Vocês estiveram muito bem no futebol de 7, agora no futebol de 11 as coisas também estão a correr muito bem. Sim, sim. Claro. E que lateral-esquerdo és tu? Quais são as tuas características? Muito ofensivo? Mais defensivo? Mais ou menos. Ataco bem, defendo também muito bem e... Eres escredino? Sim, sim. E marcas muitos golos para a esquerda ou nem por isso? Alguns, alguns. Tipo Roberto Carlos, um pontapé forte? Não, mas... Sim, sim. E Fábio Coentrão. Fábio Coentrão. Mas um jogadorá Fábio e Coentrão? Sim. E para o resto da época, o que é que se pode esperar de ti e da tua equipa? Bastante esforço, bons resultados e, acima de tudo, empenho. Tchau, tchau. 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 Tchau.